feliz. Durante todo o dia, muita gente saiu de casa para transformar Big Mac em sorrisos. E a Rede Tambaú de Comunicação deu um show na cobertura do evento, veja. Transformar Big Mac em sorrisos. Esse foi o tema da edição 2019 do Mac Dia Feliz. O evento reuniu crianças da Associação Donos do Amanhã, além de gestores, apresentadores, repórteres e parceiros da Rede Tambaú de Comunicação. São 16 anos, é uma história de muita união com a causa. É um momento de a gente refletir também, não é somente uma festa, a importância que essa causa tem. Eu acho que o Tambaú está junto disso, não só da causa do câncer, mas várias outras causas de cunho social. O Mac Dia Feliz, que é a maior campanha do país em prol de crianças e adolescentes com câncer, aconteceu no McDonald's e contou com a estrutura que acolheu crianças, voluntários e pessoas que passaram por lá para ajudar a causa. O conteúdo produzido pela Rede Tambaú de Comunicação ajudou a mobilizar e sensibilizar os mais diferentes setores da sociedade. Ao longo desse tempo todo, a gente vê a evolução da associação, que todos os anos tem uma causa muito nobre. E há dois anos já, que é construindo sonhos para reformar e construir casas das crianças que são atendidas pela associação. Mas os melhores momentos da festa foram para as crianças, que puderam brincar no pula-pula, fazer pinturas no rosto e dançar com os palhaços patati e patatá. Na abertura do evento, momento de descontração, muita música, reunindo as crianças antes de começar as aventuras durante todo o dia aqui no Mac Dia Feliz. São 31 anos que o Mac Dia Feliz arrecada recursos destinados exatamente ao tratamento de câncer de adolescentes e crianças. Então é a forma como o governo pode participar e é incentivando e ao mesmo tempo convidando as pessoas que estão em casa que venham participar, porque é uma causa justa, extremamente importante e que nós precisamos todos nos envolver. É por isso que o Mac Dia Feliz, ao longo dos últimos 29 anos de campanha, se tornou um mandato especial. Une pessoas de várias idades e ajuda as 200 famílias beneficiadas pela associação Donos do Amanhã. A gente agradece as pessoas que estão participando, que vêm de casa, para comer o seu sanduíche para ajudar a causa do câncer infantil. O câncer infantil precisa. As crianças estão morrendo de câncer, os adultos estão morrendo de câncer, mas se você fizer a sua parte, a gente consegue resgatar muitos e muitos deles. Tamba o Notícias fica por aqui. Tudo o que apresentamos você pode rever no Portal T5, que destaca a premiação das atrizes paraibanas Marcélia Cartacho e Sonia Lira, no Festival de Cinema de Gramado. Fique agora com o SBT Brasil.